E aí pessoal, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Como é que vocês estão de quarentena aí? Deixa eu só ver aqui se o áudio tá funcionando, tá? Tá beleza? Pessoal, é... falar aqui um pouquinho com vocês sobre a importância dessa quarentena, tá bom? Muitas pessoas não entendem a quarentena. Agora há pouco o presidente fez um pronunciamento, né? Onde ele até deu uma amenizada aí na questão de reconhecer um pouco da importância dessa quarentena. Em termos gerais, o presidente tem se mostrado contra, né? Ele acredita que o comércio deve estar continuando, funcionando e tal. E as recomendações do Ministério da Saúde, que os estados adotaram aí também, é de quarentena mesmo, né? De todo mundo em casa. Embora no nosso caso, aqui no Brasil, nós ainda não temos nenhum lugar que esteja em lockdown. Lockdown é fechado total. Tudo fecha tudo, para tudo. E assim, como tem alguns casos aí, como foi o caso da Itália, quando bateu ali, se descontrolou o negócio, deram lockdown. Foi o caso da China também. Tem situações em que as pessoas, até para sair na rua, precisava estar com um papel autorizado pelo governo, até para ir no supermercado fazer uma compra. Então, isso é lockdown. É uma situação realmente muito complicada, que não é o caso do Brasil ainda, né? Graças a Deus, o nosso caso é um caso de quarentena. O estado do Ceará e quase todos os estados do país adotaram aí a quarentena. E essa quarentena, pessoal, ela é altamente necessária. Eu vou explicar para vocês os motivos reais dessa quarentena, né? Em termos gerais, a gente diz que a quarentena, ela existe para que a gente possa minimizar a quantidade de pessoas que vão pegar o coronavírus, tá bom? Não é exatamente por isso, pessoal. É também por isso, mas não é exatamente por isso que uma das primeiras medidas que a gente tomou foi a da quarentena, tá bom? Rosel, então realmente quais são, qual é o motivo da gente fazer uma quarentena? Grande BC, tudo bom, meu bom? Espero que esteja tudo em paz contigo aí, meu chapa. Qual é realmente a razão de a gente fazer quarentena? O Brasil e todos os estados rapidinho declararam calamidade pública e na sequência já deram quarentena. Porque assim, pessoal, nós estamos falando de uma pandemia que parou o mundo. O mundo inteiro parou, né? Não foi o Brasil que parou, foi o mundo inteiro que parou. Boa noite, meu chapa. Boa noite, cara. Como o mundo inteiro parou por causa dessa pandemia, é óbvio que o volume de pessoas que ficaram doentes no estalar dos dedos da noite para o dia foi muito além do que qualquer sistema de saúde no mundo pudesse abarcar. Até os países de primeiro mundo, como Itália, Estados Unidos, Japão, China, Coreia, países que tem toda uma estrutura muito melhor do que a do Brasil, não conseguiram suportar tantas pessoas doentes ao mesmo tempo. O Brasil não é diferente, pessoal. Pelo contrário, nosso caso é até mais delicado porque a gente sabe que nosso sistema único de saúde, o SUS, ele é altamente precário, altamente. Pessoas morrem nos corredores dos hospitais todos os dias. Pessoas todos os dias vão aos hospitais pelos mais diversos motivos e não tem um leito para poder ser internado. Ficam em cima de maca, nos corredores. A gente sabe disso. Essa é a realidade do nosso país. Mas diante de uma pandemia, o país precisa se preparar, tá bom? Então, se a pandemia viesse e nós continuássemos com a nossa vida normal, como se nada estivesse acontecendo, todo mundo trabalhando, comércio aberto, a vida acontecendo novamente, o número de pessoas que pegariam esse vírus num espaço de tempo muito curto faria com que o sistema de saúde entrasse em colapso. Entraria em colapso na hora, tá bom? Então, para que o sistema não entre em colapso, qual é as medidas necessárias para que o sistema possa se manter e continuar tratando as pessoas dentro da medida possível? Quarentena. Com a quarentena, pessoal, não significa dizer que nós vamos conseguir que o coronavírus não se espalhe pelo país. É impossível. Tanto é impossível como é necessário que se espalhe. É necessário. Por que é necessário, Rosel? Porque, como é um vírus novo, eu, por exemplo, que não peguei coronavírus, eu não tenho anticorpos para esse vírus. Então, se esse vírus vier até mim e eu estiver bem de saúde, estiver tranquilo, estiver em dias, há uma chance de eu pegar esse vírus e o meu próprio corpo criar anticorpos na luta contra esse vírus. Porém, se eu não estiver muito bem, a chance de eu precisar de remédios e tratamento para ser curado, porque o meu próprio corpo não vai conseguir, é enorme. Que é o caso que tem acontecido em diversos casos pelo país. Se um volume muito grande de pessoas precisar desse tratamento nos hospitais, é óbvio que nós não vamos conseguir atender a todo mundo e isso vai começar a dar óbitos. Pessoas vão começar a morrer por falta de estrutura para atender essas pessoas. Então, como o país não tem essa estrutura para poder atender diversas pessoas, a quarentena se torna uma necessidade. Essa necessidade para quê? Para poder prender as pessoas dentro de casa, prender no sentido de manter a atividade diária, a rotina no meio da rua, essas coisas todas. Para parar tudo isso, as pessoas ficando dentro de casa, elas correm menos chance de pegarem o vírus. E isso, o sistema tem mais tempo para se preparar para quando der o pico, quando der o boom. Então, só para você ter ideia, à medida em que nós estamos aqui no Estado do Ceará, nós já tivemos 15 dias e agora o governador prorrogou por mais 7. Ou seja, nós temos aí, vamos botar aí 21 dias, 3 vezes 7, 21. 21 dias no total de dias parado, totalmente parado. Para quê? Para que o Estado possa ir em busca de máquinas, ir em busca de respiradores, ir em busca de máscaras, ir em busca de luvas, ir em busca de equipamentos de proteção individual, para os médicos, criar novos leitos. Só para você ter ideia, você já deve saber disso, mas só para reforçar. E aí, Francisco Balbino, tudo bom, meu querido? Grande Balbino, tudo bom, meu irmão? Deus te abençoe. Só para você ter ideia, O governador comprou um hospital privado que estava inativado, comprou. Ali tem 200 leitos nesse hospital privado. Em três outros hospitais do Estado, o governador anexou mais 50 leitos. Então, dá mais 150 leitos. Somado ao hospital privado, que são 200 leitos, vai para 350 leitos. A Prefeitura de Fortaleza está fazendo um hospital de campanha no Presidente Vargas, com mais 204 leitos. Então, observa que no período da quarentena, ou seja, nesse período em que as pessoas estão recolhidas nos seus lares, a chance de aumentar o vírus em um volume muito rápido é menor. E assim, o sistema tem mais tempo para se equipar, para poder, quando acontecer o pico, o sistema está preparado. Mesmo assim, já faltaram máscaras, faltaram luvas, equipamentos de proteção individual para os enfermeiros, os médicos, as pessoas, os profissionais de saúde. Mesmo assim, por quê? Porque esses equipamentos são uma demanda no mundo inteiro hoje. Todo mundo está procurando o mesmo equipamento, né? Então, pessoal, essa é a razão principal pela qual existe a quarentena. Não é só para impedir que o vírus se espalhe, não. É para que o sistema tenha tempo hábil para poder se equipar para quando as pessoas começarem a pegar realmente o vírus em um volume maior, existir a possibilidade. Então, eu vou passar alguns dados para vocês aqui, só para vocês terem noção. O BC está perguntando, o que você acha da posição das pessoas que querem o isolamento vertical nesse exato momento? Cara, eu não sou a favor do isolamento vertical, né? Aliás, eu não sei exatamente o que significa a expressão isolamento vertical e isolamento horizontal. Então, eu vou colocar o seguinte, ao invés de eu usar essa expressão, eu vou dizer o seguinte. No momento, eu sou a favor do isolamento como ele está acontecendo. Todas as pessoas isoladas, não somente os idosos, como é uma outra visão de que deveria isolar somente os idosos, as pessoas de risco, né, que estão no grupo de risco e também aquelas pessoas que, além, que mesmo não seja do grupo de risco, como, por exemplo, um idoso, mas que tenha, que seja diabético, problemas de coração, seja hipertenso, que a gente já viu que são outras doenças que estão associadas às pessoas que estão indo a óbito, né? Ah, então, vamos deixar somente essas pessoas isoladas e o restante pode ir. Por que eu não sou a favor disso? Nesse momento, BC, isso vai acontecer, tá bom? Só que eu não sou a favor que isso aconteça agora. Por quê? Porque o sistema de saúde não está equipado ainda o suficiente para que isso cresça exponencialmente e possa todo mundo ser atendido. Ainda está se equipando. Por isso, a necessidade dessa quarentena em que todas as pessoas, tanto as do grupo de risco como as que não são do grupo de risco, possam estar nas suas casas para que o sistema tenha tempo de se equipar. Horizontal é como está. Vertical é isolar somente as pessoas de risco. Pronto, beleza. Então, eu não sou a favor do isolamento vestical. Eu sou a favor do isolamento horizontal, que é como está no momento. Por quê? Porque no momento o sistema precisa comprar respiradores, precisa comprar máscara, precisa comprar luva, precisa comprar ventiladores, precisa se equipar totalmente para que quando o pique acontecer, e isso vai acontecer, tá bom? Nos próximos meses isso vai acontecer. a gente esteja pronto, porque se a gente não tiver, a gente vai simplesmente levar milhares de pessoas no Brasil ao óbito. Então, eu vou trazer aqui... Beleza, deu para entender aí, né, cara? Show. Então, eu vou trazer aqui só uns dados para vocês, dados reais, tá bom? Para vocês entenderem a importância disso. Gata, minha mãe, sei lá, só um minutinho, que eu anotei uma informação aí. É coisa rápida. Deixa eu só pegar aqui uns dados para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, hoje, nós temos aqui, eu vou pegar só alguns dados de alguns países, tá bom? Para não pegar de todos. Mas olha só a situação de óbitos, óbitos, ou seja, pessoas que morreram por coronavírus. Na França, foi 3.523 casos até hoje. Nos Estados Unidos, 3.440 casos até hoje. Na China, 3.309 casos. Eu estou falando de óbitos, pessoas que morreram. Na Espanha, foi 8.269 pessoas que morreram. E na Itália, que até o momento é o recorde, 12.428 pessoas mortas até o momento. E no Brasil, no momento, nós temos 201 óbitos por coronavírus. Pessoal, se vocês pegarem os dados dos cinco países que eu citei, França, Estados Unidos, China, Espanha e Itália, e comparar com o Brasil, vocês vão ver que nós estamos numa situação muito boa. Ou seja, obviamente são 201 pessoas que faleceram. Isso não é bom. Mas comparar 201 óbitos contra 12.000 óbitos na Itália, 8.000 na Espanha, 3.000 na China, 3.000 nos Estados Unidos e 3.000 na França, isso é muito bom. Ou seja, nós não chegamos nem a 500 óbitos ainda. Porém, pessoal, nós vamos chegar, tá bom? Só que eu acredito que nós não vamos chegar a números tão elevados como foi, por exemplo, na Itália. Mesmo sabendo que o nosso sistema de saúde não é tão bom ou de primeiro mundo como é o da Europa. E a diferença desse volume de óbitos que nós estamos tendo aqui em relação a eles lá é exatamente a quarentena horizontal que a gente tomou muito previamente. logo nos primeiros casos de coronavírus no Brasil, a gente já tomou essas decisões. O estado de São Paulo teve aquele surto e o Rio de Janeiro acompanhou, então o Ceará já se previniu e o resto do Brasil saiu se prevenindo com a quarentena. Ou seja, foi necessário fechar aeroportos, fechar atividade comercial, colocar as pessoas dentro de casa. Por quê? Porque se não tivesse sido feito isso, meu amigão BC, se não tivesse sido feito isso, Dudu, sabe o que ia acontecer? Talvez hoje nós tivéssemos com mais de mil, dois mil ou três mil mortos. Por quê? Porque nós estaríamos totalmente despreparados para atender todos os casos de coronavírus. Então, uma vez que a gente prendeu as pessoas em casa, a gente desceu drasticamente o número de pessoas que estavam se contaminando, né? Embora a gente tenha hoje mais de cinco mil casos no país, isso é muito pouco se você considerar os casos no mundo todo, né? Nos casos no mundo todo. Nós temos mais de cinco mil casos, isso é muito pouco. Nós somos 220 milhões de brasileiros e temos até o momento cinco mil casos e temos até o momento 201 óbitos. E eu tenho certeza que isso tem uma relação direta com o isolamento horizontal, que é como está, como o BC já me esclareceu aí, ou seja, o isolamento social. Tá bom, pessoal? E esse isolamento social, ele foi necessário e está sendo necessário para que possa se equipar a unidade de saúde, as unidades de saúde possam se equipar com todos os equipamentos necessários. E aí sim, depois que isso acontecer, eu acho que nos próximos quinze, vinte dias, talvez, aí sim, vai começar a liberar o comércio paulatinamente de propósito para que as pessoas comecem mesmo a pegar o vírus. Porque há uma necessidade de que as pessoas peguem o vírus. Porque se elas não pegarem o vírus, elas não vão criar anticorpos. E se não criar anticorpos, nós vamos estar sempre imunes a isso. Então, há uma necessidade de que toda, pelo menos 70, 80% da população venha pegar esse vírus para que a população possa estar imunizada. Tá bom? Na Itália, também, a taxa de idoso é maior que aqui no Brasil. O BC está comentando. Dizem que o clima também influencia na disseminação. Mas os especialistas dizem que não se deve contar apenas com o clima. É verdade. Muito verdade, BC. Isso aí, certo? Nós temos a sorte aqui no Brasil de ter essa zona tropical muito grande, especialmente o Nordeste. Mas lá no Sul, por exemplo, o clima já é mais frio, já lembra mais o clima europeu. Então, assim, no Brasil, nós temos todos os climas, né? Mas especialmente no Nordeste, que, por sinal, coincidentemente, mas não tão coincidentemente assim, é exatamente por causa do clima. É onde tem os menores casos, né? Onde tem menos casos em termos de região. é o Norte, Nordeste, Centro, Sul, Sudeste e Sul. É onde tem muito mais casos em somatória geral. Por causa do clima. Com certeza, isso aí faz toda a diferença. Tá bom? Então, pessoal, eu vou passar aqui só mais uns dados para finalizar aqui para vocês, para vocês verem como que nós realmente estamos nos equipando. Até o momento, o Brasil já iniciou o envio de mais de 500 mil testes rápidos para diagnosticar o coronavírus. Tá bom? 500 mil testes é muito pouco, né? Não é tanta coisa assim. Porém, se você observar que até o momento nós temos apenas 5 mil casos confirmados, 500 mil testes já dá para começar, né? Já dá para começar. Embora não seja o suficiente já que nós temos 220 milhões de brasileiros. Mas nós já estamos nos preparando. São 500 mil testes rápidos. Esses testes rápidos, por sinal, chegou aqui no estado do Ceará hoje 350 mil kits desses aqui. 350 mil kits rápidos. Aí você pode estar pensando, ah, então eu vou lá. Eu vou lá ver se eu vou me testar para saber se eu estou... E aí, Eliel, tudo bom, meu querido? Para ver se eu vou... Se eu tenho ou não coronavírus. Não é assim que funciona, tá bom, pessoal? Esses testes rápidos, eles só... eles só podem... Eles só são eficazes na realidade quando você está com... No sétimo dia em diante dos sintomas de febre ou tosse, tá bom? Você teve febre, teve tosse, teve ali os sintomas, aí você já vai lá testar se você... Se você tem ou não coronavírus. Não vai resolver esse teste. Ele só depois do sétimo dia é que você realmente vai conseguir saber se você tem ou não o coronavírus, tá bom? Só para passar mais alguns dados aqui, o Ministério da Saúde já está... Irá distribuir aproximadamente 23 milhões de testes para diagnosticar o COVID-19. ou seja, como eu disse antes, o país está se preparando, né? Para poder com que tudo isso aconteça com o mínimo de óbitos possível. O Brasil conta hoje com aproximadamente 66 mil respiradores. Respirador, hoje, pessoal, é assim... É a... É o equipamento mais importante para salvar vidas, tá bom? Porque a gente já sabe que o COVID-19, no seu caso mais grave, é de parar a sua respiração. Você tem dificuldade de respirar. E aí, como você não consegue respirar mais por conta própria, você vai precisar de máquinas que fiquem empurrando o ar para dentro do seu pulmão ao mesmo tempo em que o médico está tratando você até você voltar a ter condição de respirar por conta própria, tá bom? Nós temos aproximadamente 66 mil respiradores no Brasil todo, né? Só para ser um pouco mais preciso, são 46 mil respiradores no SUS e 19 mil respiradores nas redes privadas, nos hospitais particulares, tá bom? Mesmo assim, mesmo assim, o Ministério da Saúde está criando mais 3 mil leitos de UTI, volantes, no caso, todos eles já com respiradores. para você ver a necessidade desse equipamento. Além disso, há uma expectativa de adquirir mais 17 mil outros respiradores no Brasil. Então, observa, pessoal, que, como eu já disse antes, o país está se preparando para poder, de fato, começar a liberar o povo para a rua. porque quando liberar, pessoal, só para você ver, a nossa taxa de letalidade hoje, ela está de 3,5%, 3,5% é a nossa taxa de letalidade. Ah, Rosel, está muito alta, existe países aí que a taxa de letalidade é 1,5%, mas essa taxa de letalidade está alta porque existem óbitos acontecendo e poucas pessoas sendo testadas. quando as pessoas começarem a ir para a rua e isso vai acontecer, eu acho que nos próximos 10, 15, 20 dias começa a liberar o povo porque o país já está se preparando para isso, então, muito mais pessoas serão testadas. À medida que muito mais pessoas forem testadas, aí a taxa de letalidade no país começa a diminuir porque existe um número maior de confirmação de pessoas que foram confirmadas e um número menor de óbitos de pessoas que morreram mesmo tendo sido confirmados. Então, aí você compara a proporcionalidade disso aí e você começa a perceber que a taxa de letalidade diminui. Então, no momento a taxa de letalidade no país está aparentemente alta, que é 3,5%, mas eu acredito que à medida que começar a fazer esses testes, essa taxa caia para uma média de 1%, 1,5%, o que é algo muito baixo. Tá bom? O ministro Mandetta informou que a população que a produção de respiradores no Brasil está bastante acelerada e pode chegar a produzir até 400 por semana. Vocês devem ter visto hoje, até passou no jornal, diversas montadoras de carro produzindo respiradores. pessoas, agora vamos falar aqui, grande é, dê um abração, meu querido. Agora vamos falar aqui raciocinando de verdade, vamos fazer um raciocínio lógico, inteligente, crítico e importante. Você acredita que a gente tendo 66 mil respiradores, o governo mandaria indústrias de automóveis produzir muito mais respiradores, na média de 400 respiradores por semana, adquirir ainda mais 17 mil outros respiradores e mandar fazer mais 3 mil leitos de UTI volantes com respiradores, se não houvesse uma perspectiva de usar tudo isso, pessoal, vocês acham que isso ia ser feito para ficar ocioso, para fazer nada? Não é, pessoal, isso está sendo produzido, sendo feito, sendo preparado, porque vai necessitar disso, cedo ou tarde. Então, no momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retardando o pico do coronavírus no Brasil, nós estamos retardando, mas ele vai chegar lá, vai acontecer, mas quando ele for acontecer, nós esperamos que ele aconteça no momento em que o nosso sistema de saúde esteja preparado para esse momento, que é o que está acontecendo, sendo respiradores produzidos, respiradores sendo produzidos, sendo comprados, leitos de UTI sendo feitos, máscaras, luvas, materiais de proteção individual sendo feitos. Então, tudo isso é necessário. Então, quem é contra o isolamento social, não entende a importância do isolamento social, eu gostaria de esclarecer esses pontos para que você entenda, tá bom, meu querido? Tudo isso é a preservação da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. E muito em breve, nós retornaremos sim à nossa vida normal, né? Eu sei que existe uma consequência com esse isolamento social, que é a consequência de que empresas estão fechadas e esse fechamento de empresas está levando pessoas a serem demitidas. é temporário a demissão, pessoal, porque assim, a empresa vai demitir hoje, porque hoje não está tendo comércio, então ela vai demitir. Mas quando a atividade normal continuar, voltar à vida normal, ele vai continuar a ter que vender normalmente, e aí volta a ter que contratar novamente, entendeu? É tanto que o Google liberou uma linha de crédito para pequenas empresas e microempresários, pequenas e médias empresas, para a linha de crédito para pagamento de salário de funcionário por até dois meses e possível pagar isso em diversas prestações. Exatamente para não ter que demitir o funcionário, porque demitir o funcionário também tem um custo e o custo é alto, tá bom? Então assim, na realidade, viu, BC? É o COVID o COVID ele veio, na realidade, ele pegou o mundo todo desprevenido, né? Ele pegou o mundo todo desprevenido, mas assim, quando a gente olhou para fora, para os outros países, como por exemplo, China, Itália, quando viu que estava acontecendo lá, a gente foi muito rápido e se precaveu muito rapidamente, graças a Deus, hoje nós temos 201 mortes, é muito pouco, pessoal, 201 mortes é muito, né? obviamente é muito, mas é muito pouco em relação à população de 220 milhões de pessoas, mais populações do mundo, mesmo assim, nós comparado à Itália, que é um ovo, né? Se comparado ao Brasil, em termos geográficos e até demográficos também, a gente tem aí um número insignificante em relação a eles e isso é bom, tem uma relação direta, uma relação direta com essa nossa prevenção. Tá bom, pessoal? Rochelle, tudo bom, meu amor? Espero que esteja tudo bem contigo, irmã Régia, tá bom? Eliel, eu imagino, viu? Não é só você não, todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo, e eu acredito que agora se encerra domingo, né? essa prorrogação de quarentena que o governador Camilo Santana fez, eu acredito que no próximo domingo ele deve ainda no decreto determinar um pouco mais de prorrogação, tá bom? Um pouco mais, mas liberando um pouco mais de setores, ou seja, não vai voltar todo mundo, mas vai começar a voltar alguém, entendeu? Pra poder ir paulatinamente voltando pra rua, pras pessoas irem pegando coronavírus, só que não pegando todo mundo ao mesmo tempo, e pegando devagarzinho, e aí o sistema tem condição de rodar isso, se for pouco, se for todo mundo uma vez, é o sistema não tem condição de rodar, até porque uma pessoa que necessita de um leito, ela fica em média 14 dias num leito, entendeu? E a gente não tem leito pra todo mundo. Poucos os leitos comparados ao Estado do Ceará, tá bom? Pessoal, basicamente era isso que eu queria falar com vocês, tá? Fiquem mais uma boa noite, vocês que passaram por aqui, me prestigiaram aí com a presença de vocês, muito obrigado, tá? Fiquem em paz e até a nossa se Deus quiser, tá? Um abração, abração pra todos vocês, vamos lá, passar aqui, BC, Balbino, irmão Balbino, Dudu, o Eliel, a Conceição, o Matheus, o Dr. Éder, a minha prima Rochelle e a irmã Régia. Muito obrigado a todos vocês, fiquem em paz e até a próxima.